A nossa primeira reportagem é sobre a controvérsia em torno dos benefícios do sol. Ele pode fazer mal à pele, mas é imprescindível à saúde dos ossos. E ainda a protege contra várias doenças? Isso porque o sol tem tudo a ver com uma vitamina que é essencial ao nosso corpo. Bom, e agora, hein? Afinal, a gente precisa evitar ou deve se expor ao sol? Um astro-rei que divide as opiniões dos súditos. Ai, adoro o sol. Adoro o sol. Eu não gosto muito de ficar no sol. Os prejuízos para a pele fazem muita gente ficar longe da radiação solar. Mas, às vezes, deixar de tomar sol não é uma escolha. O trabalho sempre, o dia todo, em ambiente fechado. Quando você sai, cadê o sol? Já foi embora, né? É isso mesmo. Prédios altos tomam o lugar do sol nas grandes cidades. E o trabalho em escritórios e lugares fechados também afasta as pessoas dos raios solares. Seja por uma opção ou por causa dos novos hábitos da vida moderna, evitar o sol completamente pode ser mais perigoso do que se imagina. Quantas vezes você já ouviu falar que o sol é um vilão para a saúde? Várias, né? Por isso, muita gente não toma sol. Mas estudos comprovaram que mais da metade da população brasileira tem níveis baixos de vitamina D. E aí vem a polêmica. É ou não é para tomar sol? Primeiro é preciso entender o que é a vitamina D. A vitamina D é uma espécie de hormônio que existe no nosso organismo. Ela está localizada numa forma inativa na pele. O que ativa a produção da vitamina D é exatamente a radiação solar. Nosso corpo usa a luz do sol, que penetra na pele, para sintetizar substâncias no fígado e nos rins. Assim, produz a vitamina D, que é distribuída pela corrente sanguínea. A função principal é ajudar no metabolismo do cálcio e evitar com que haja uma tendência para raquitismo. O raquitismo acontece quando os ossos não crescem ou se quebram facilmente. Tudo por causa da falta de vitamina D. Sem ela, o esqueleto não para em pé. Os ossos precisam da vitamina D para absorver o cálcio. Só assim eles vão ser bem formados e fortes. E a novidade é que inúmeros estudos têm mostrado que a importância da vitamina D vai muito além do bem que ela faz aos ossos. Hoje, se sabe que não existe uma única célula, uma única célula em todo o nosso organismo que não necessite e necessite muito da vitamina D. A vitamina D atua no controle da pressão arterial, no cérebro, pulmões, estômago. Evita o aparecimento de doenças degenerativas e de problemas no sistema imunológico. Um estudo recente mostrou que durante a estação mais fria do ano, a falta de vitamina D tende a aumentar por aqui. 77,4% dos paulistanos apresentaram deficiência dela no inverno. No verão, o número foi menor, 37,3%. Apesar da importância da vitamina D, o risco de câncer de pele e do envelhecimento precoce faz com que as pessoas se protejam e usem bloqueadores solares potentes. Realmente, eu não gosto de tomar sol. Eu sempre tenho uma preocupação com a pele. Eu prefiro mais proteger a minha pele do que absorver a vitamina D. O cantor Rodrigo Sá gosta tanto do sol que fez até uma música para homenageá-lo. Ele adora praticar esportes ao ar livre e mal sabia que a atividade física no sol ajudava a produzir a vitamina D. Eu sei que a vitamina D é muito importante para os ossos, né? Isso. A exposição ao sol é a forma mais fácil de garantir a produção de vitamina D no organismo. Mas será possível buscar a vitamina D também nos alimentos? Ovos e peixes, como salmão, sardinha e atum, são fontes de vitamina D. Mas a quantidade dela nos alimentos é pequena e a parceria, às vezes, não funciona. Nem sempre o sol diário e os cuidados com a alimentação são suficientes. Há casos em que é preciso reforçar a dosagem de vitamina D para garantir a qualidade de vida. A farmacêutica Renata Calil teve que começar a tomar suplementos de vitamina D. Eles podem ser consumidos na forma de comprimidos ou em gotas. A deficiência apareceu em um exame de sangue específico e simples de ser feito. Ela passou a reforçar a dosagem diária. Então, hoje eu tenho que tomar um suplemento, onde eu tenho vitamina D e outras coisas mais, né? Que foi formulado para mim. E tomar sol. Renata não abre mão do sol. Trabalha o dia todo. Mas sempre encontra um jeito de se expor à luz do dia. A hora do almoço eu procuro andar no sol. Se eu for na padaria, no final de semana, eu ando pelo sol. Se eu for sair com a minha cachorra no final de semana, eu saio pelo lado do sol. A dermatologista explica que o sol tomado entre as 11 da manhã e 2 da tarde é o mais eficiente para ativar a vitamina D por causa do tipo de radiação. Mas também é o mais perigoso para a pele. Muitas pessoas, às vezes, são orientadas a tomar sol de manhãzinha, mas esse sol de manhãzinha muito cedo não é o sol apropriado para o estímulo da vitamina D. E justamente o sol que é necessário para estimular a vitamina D é um sol que está mais associado ao câncer de pele. Será que usar o protetor solar ajuda ou atrapalha? Você praticamente zera a produção de vitamina D se você usar filtro solar. Isso significa que você tem que banir o filtro solar? Não. Mas o tempo de sol diário, sem o uso de protetor, deve ser o mínimo possível. Pequenas quantidades de 10 a 15 minutos numa área do corpo, onde você não tivesse passado filtro solar, seria suficiente. Renata aprendeu como aproveitar o máximo de sol no pouco tempo que tem. O fato de a gente andar com os braços de fora, um pouco da perna de fora, também facilita a absorção dessa radiação solar para ativar a vitamina. Ao sol me passa força, energia, calor, vontade de fazer as coisas, uma boa disposição. Rodrigo diz que aos 33 anos está com a saúde ótima. Eu busco o sol para melhorar a minha disposição. Eu acho que quando eu tomo sol, quando você vai para a praia, você melhora a disposição física. Para ele, tomar sol de forma adequada, sem exageros, garante uma ótima qualidade de vida. Eu acho que as pessoas se sentem melhor no sol. Ele faz tudo gira em torno do sol. O ano inteiro O ano inteiro O ano inteiro O ano inteiro O ano inteiro